A Prefeitura de Maringá reforça que os serviços de arborização, incluindo poda e remoções, são feitas apenas pela administração municipal, por meio da Secretaria de Limpeza Urbana. Mas a Secretaria de Limpeza Urbana só realiza esse serviço após a análise do engenheiro florestal, análise técnica no caso. No portal da transparência do município, consta que a Secretaria de Arborização, então, adivinha quantos engenheiros florestal tem, Celestino? Dois. Calazans? Dois. Divaldo? Magina? Dois também, eu acho que eram dois, não sei se permanecem dois. Tem dois servidores que são engenheiros formados na área florestal, só que apenas um está na Secretaria de Arborização, no caso. Isso. Vamos lá, pessoal. Como funciona então esse processo de remoção de árvores? Ó, primeiro você faz o pedido pelo 156, que é o telefone da ouvidoria municipal, ou pelo app também do 156. Após fazer esse pedido, então, a solicitação, ela segue para análise do engenheiro florestal, no caso 1, que vai emitir o parecer técnico para identificar se há ou não necessidade de executar esse serviço de arborização. Gente, vamos lá. O município conta com 3.710 protocolos para atendimentos, ou seja, protocolos esses que já foram feitos, só que agora falta o destino final, a execução do trabalho. Até março deste ano, ainda segundo o portal do Maringapost, Maringá estava com cerca ali de 10 mil pedidos para remoção de árvores, aguardando o parecer técnico, ou seja, apenas foram feitos esses pedidos pelo 156 ou pelo app do 156 e ainda não foram vistoriados. Reforço que Maringá apenas tem um engenheiro florestal nessa secretaria de arborização. A prefeitura, ela até chegou a abrir uma licitação, né, Edivaldo, para contratar uma empresa privada para realizar esse serviço. Foi um decreto? Foi um decreto, acho que foi na nossa época. Explica um pouco melhor. Foi, na verdade... Vamos estourar um pouquinho esse plano da arborização, que isso é grave, né? É importante dizer que entre o protocolo que você faz e depois ele entrar na fila, é preciso o laudo técnico, então são duas filas distintas. Tem a fila do 156, que você registra o teu pedido, depois tem a fila que é gerada pelo laudo técnico. Aí o efeito laudo técnico, essa árvore tem que ser cortada mesmo. Ela entra em outra fila. Primeiro a fila do pedido, cerca de 10 mil pedidos. Acredito que esteja por aí ou mais, eu creio que esse número seja bem maior que isso. Aí eu levantei o pedido de que já teve esse laudo técnico, aí chega em quase 4 mil para serem exigidos. Então você tem duas filas nesse caso. A gente sempre discutiu aqui a necessidade de tratar a arborização num nível mais técnico, mais profissional, né? Aplicar alguns protocolos mais modernos de arborização. Mas, se eu não me engano, foi um decreto permitindo que empresas se cadastrassem para fazer a retirada particular. Estabeleceu-se um valor, posso estar enganado, mas esse valor era perto de 8 mil e tinha uma pequena variação lá em função do tamanho, da localização da árvore. Mas nenhuma empresa se credenciou. E é compreensível. A empresa teria que arcar com algumas despesas de ligar para a Copé, interrupção de tráfego. Quer dizer, havia todo um protocolo para essa empresa atender às exigências do corte de uma árvore. Lembrando que é muito complexo cortar uma árvore. Você vai ter que interditar a via, você tem que eventualmente pedir o desligamento da energia. Ali você tem, de repente, um sorveteiro, uma sorveteria que vai trazer problema. Então você leva quase o dia todo fazendo uma remoção de árvore nos moldes, como é feito hoje. Quer dizer, você vai lá 10 pessoas em 5 caminhões velhos. Fecha a rua, fecha a via. O dia todo fazendo aqui e lá. Então é necessário uma modernização nesse processo. A cada tempestade, cai lá 200, já chegou a cair 350 árvores aqui. O prefeito esteve nessa bancada um dia e disse que isso tem reduzido esse número a cada temporal. Mas não é verdade que é em função do trabalho de remoção que está sendo feito. Acontece que a maioria das árvores já estavam em condição de cair e vão caindo, já caíram. Essa que é a grande verdade. É a famosa frase, a natureza cuida. Exatamente. Mas é um problema que tem que ser enfrentado. Nós temos um plano de arborização, aliás, um baita de um plano de arborização, é um calhamaço de 600, 700, sei lá quanto, que estabelece uma série de protocolos. Mas acredito que pouquíssima coisa desse plano de arborização foi efetivamente aplicada. Tanto é que recentemente a gente viu a prefeitura fazendo licitação para comprar muda de árvore. Então sim, acho que tem muita coisa que avançar. É lamentável que a gente não vê esse problema sendo resolvido. E não é dessa gestão, vamos deixar claro. Esse problema de corte, de remoção de árvore se arrasta há muito tempo. Havia uma, foi criado em algum momento, acho que em 2010, 2011, o Instituto da Árvore, foi uma iniciativa inclusive de uma instituição de ensino superior, avançou nesse diagnóstico. E isso é aplicado a alguns protocolos para que esse problema fosse resolvido, mas pouco efetivamente foi feito com relação a isso. E nós continuamos tendo problema sério com a remoção de árvore. E é grave, até me causa espanto, se os colegas concordam aí comigo, que até hoje não tenha ocorrido mortes em função de queda de árvore. Felizmente, porque já teve situação extrema aqui na cidade e esse problema precisa ser enfrentado. Só no centro da cidade são 4 mil árvores que precisam ser retiradas. Só na região central. Só na região central da cidade. E são árvores antigas, são velhas. Então, o estudo da UENC é muito curioso, que essas árvores já não fazem aquele processo da fotossíntese, elas geram um processo mais pela idade delas. Esse trabalho já não é tão relevante mais. Então, precisa ser trocada, precisa ser renovada. Maria Alva fez isso, iniciou um processo. Em um ano, dois anos, eles trocaram quase todas as árvores da área central por espécies menores, que têm folhagem para gerar sombra, que fazem a fotossíntese com qualidade e não alcançam, por exemplo, a fiação. Então, é um problema que o Maringá tem que enfrentar, ô Thiago. Edivaldo, deixa eu te perguntar ainda. Por que apenas um engenheiro florestal nessa secretaria que tem tanta demanda? Pois é, já é uma pergunta que tem que ser feita para o gestor público, para que a gente entenda, né? Aliás, ô Thiago, recentemente a gente falou a respeito disso, que tinha uma licitação em andamento para construir um ultrassom, para ver a... Provavelmente seja um tomógrafo, que é o que eu... Inclusive, é o que eu... Até veio uma empresa de fora, tudo, que veste esse serviço, mas não foi para frente, né? É você burocratizar mais um processo que qualquer um vê como uma árvore está destruída. Teve um processo em Maringá, daquela, podem ver, que era feito pela Copela, que lá foi muito criminosa com relação à arborização da cidade, porque ela expunha exatamente o centro da árvore à chuva. Isso provocou um estrago brutal na arborização por muito tempo. E ainda você tem resquício desse problema na arborização. Não, não tem nem, Thiago, é um problema que tem que ser resolvido. Crônico. Crônico e vem e se arrasta, tá? Não é culpa só dessa gestão com relação ao enfrentamento desse problema. Calazans, falta então um plano de manejo ou não é bem por aí? Eu acho que não é exatamente um plano, né? Falta a execução dos planos e faltam decisões mais assertivas e colocar isso verdadeiramente na pauta. Projetos tem? Tem muitos, isso não veio, a verdade é que isso até então não veio pra pauta. Essa é a realidade. Tivemos aquela mega chuva ano passado, aquela destruição total, aquela situação caótica que aconteceu em Maringá, e lá foi debatida a questão do rebaixamento, da fiação, porque imagina, Santa Casa ficou sem luz, gente, isso aí não aceitava. Ficou com o gerador e acabando lá o combustível do gerador, porque ficou muito tempo sem luz. Então não combina a fiação ali com a arborização da cidade. Ah, mas o que isso tem a ver tudo? O problema é que essas coisas não vêm pra pauta, só vêm quando tem a chuva, só vêm quando cai, depois volta pra rotina. Essa questão do tomógrafo aqui, que é um aparelho que faz uma tomografia. Ultração da árvore. É uma tomografia, é uma tomografia da árvore. Porém, tem prefeituras, por exemplo, a Prefeitura de Santos, é que as equipes têm um tomógrafo. Então a equipe, quando ela vai fazer poda, ela faz a tomografia da árvore e a própria equipe analisa a situação. Se a árvore tem que ser podada a mais ou tem que ser arrancada, e ela já tem, diante do laudo que é emitido no momento ali, a autonomia pra fazer a retirada. Então eu acho que é algo que a administração precisa pensar. De repente não vai resolver isso exclusivamente colocando mais servidores, mais engenheiros florestais. Mas nós podemos pensar, por exemplo, em equipamentos, em treinamento de equipes especializadas ou mesmo em contratação terceirizada de equipes especializadas, que tem a condição de ir lá na árvore, olhar a saúde dela na hora, receber um laudo na hora e já fazer a poda. A gente precisa enfrentar esse problema. A gente tem muita coisa em Maringá que não tem sido enfrentado. Maringá é uma cidade planejada, só que não se esperava que ela estivesse com 450 mil habitantes já com 76 anos de idade. Tem muita coisa que a gente tem que enfrentar pra que a cidade continue sendo o que é. E não tem sido enfrentado. Tem sido maquiadinha, coloca uma coisinha ali, uma maquiagem, mas pensa a cidade profundamente pra resolver problema e, sobretudo, em termos de prevenção, há muito tempo que isso não tem acontecido em Maringá.